Bom, gente, voltando aqui, agora a gente vai tratar genuinamente dessas informações relacionadas à competência concorrente e à competência privativa no que tange essa tarefa de harmonizar a participação de cada unidade da federação nelas. E eu quero começar pela competência concorrente. Eu vou te pedir para que você dê um pulo comigo lá no nosso parágrafo 1º do artigo 24. Ele já está na tela, eu vou apagar essas anotações que nós fizemos e vamos analisar como é que funciona isso aqui. Bom, o parágrafo 1º já traz algo que nós conhecemos. Ele diz que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então nós sabemos que a União vai trazer normas gerais sobre o assunto. Espera aí, vamos brincar da seguinte forma. Vamos imaginar então que a União aqui trouxe a norma geral. A União trouxe normas gerais sobre um determinado assunto, criou a sua lei federal. E aqui eu vou trazer algo bem didático para tentar facilitar a nossa vida. A lei federal está aqui. Os vários dispositivos da lei federal. Bom, se a União já criou a sua lei federal, se a União já trouxe normas gerais sobre o assunto de competência concorrente, o Estado do Mato Grosso vai buscar criar a lei tratando do mesmo tema, mas agora versando de maneira específica sobre o assunto. E está aqui o projeto de lei estadual. O projeto de lei está sendo discutido aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. E aí a ideia é a seguinte. Vamos imaginar que somos todos nós deputados estaduais. O projeto de lei partiu de você. Você protocolizou esse projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. E nós estamos discutindo o seu projeto em várias sessões. Até que numa determinada sessão, um outro deputado estadual, ele trouxe alguns questionamentos sobre o seu projeto. Na realidade, esse deputado começou elogiando muito o seu projeto. Dizendo que ele foi muito bem elaborado. Atende os anseios do Estado do Mato Grosso, sim. Mas ele está sentindo falta de algumas informações. Algumas informações que dizem respeito ao assunto, mas que não foram tratadas no seu projeto. Para tanto, ele sugere inserirmos algumas outras informações no seu projeto. Inserirmos esses outros dados aqui. E aí a dúvida surgiu em plenário. Porque, percebam, aqueles assuntos, ou aqueles dados tópicos que foram sugeridos pelo nosso amigo deputado estadual, não foram apresentados, não foram apontados na lei federal. E aí eu te faço uma pergunta. Será que é possível a lei do Estado, tratando de um assunto de competência concorrente, falar além do que foi trabalhado na legislação federal? Será que é possível? Bom, a resposta está nesse quadro. Quando lendo o parágrafo segundo. O parágrafo segundo nos mostra que a competência da União para legislar sobre normas gerais, a competência da União para legislar sobre normas gerais, não exclui a competência suplementar dos Estados. Não exclui a competência suplementar dos Estados. Então nós estamos verificando que essa não exclusão da competência suplementar, significa que o Estado pode legislar a lei. Guarde isso. Gente, competência suplementar é verificar o Estado legislando além do que for apontado pela União. Tudo bem? E gente, isso é muito razoável. Porque perceba, a União não tratou da particularidade de ninguém. A União, quando legisla sobre o assunto, a União atende apenas, ou busca apenas trazer normas gerais sobre o tema. A União não está tratando da particularidade do Estado do Mato Grosso, que é uma particularidade diferente do Estado de Goiás, e é uma particularidade diferente do Estado de Minas Gerais. Cada Estado tem a sua particularidade. E quando o Estado legisla sobre esse assunto de competência concorrente, vai competir ao Estado olhar para a sua realidade e, se necessário for, suplementar. Foi claro, gente? E eu ainda te digo uma coisa. A suplementação do Estado do Mato Grosso, possivelmente, ou certamente, é uma suplementação diferente do Estado de Santa Catarina. É uma suplementação diferente do Estado de Pernambuco, porque os Estados são diferentes e apresentam particularidades diferentes. E essa é a ideia da competência concorrente. Firmeza? Competência suplementar. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Legal. Então, perceba. Aprovamos o seu projeto de lei. Você, deputado estadual, eu também sou deputado estadual, com as sugestões feitas pelo nosso amigo deputado estadual nessas várias sessões que nós cumprimos aqui na nossa Assembleia Legislativa. Vamos continuar. Vamos continuar. Agora, eu vou trazer um outro projeto de lei. Vou trazer um projeto de lei meu. Um projeto de lei aqui do Estado do Mato Grosso. E esse projeto de lei do Estado do Mato Grosso está tratando de um outro assunto de competência concorrente. Só que agora você levanta aí um questionamento muito, muito pertinente aqui, quando discutindo as questões do meu projeto. Você traz aqui em plenário que a União ainda não legislou sobre o assunto. A União ainda não trouxe uma lei federal sobre esse assunto. E aí fica a pergunta, será que os Estados podem legislar sem antes existir uma norma geral da União? Bom, a resposta está logo aqui, no nosso próximo parágrafo. Parágrafo terceiro. Perceba, inexistindo uma lei federal sobre normas gerais, ou seja, a União não trazendo a norma geral, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades. Então nós não iremos esperar a União. Se a União não trouxe a norma geral, se a União não trouxe as diretrizes sobre o tema, aquele pontapé inicial, nós iremos legislar sim. Sim. Agora perceba, isso aqui é só o início do problema. Porque se o Estado do Mato Grosso pode legislar, outros Estados também poderão, concordam comigo? Por exemplo, Rio de Janeiro também criou a sua lei. Está aqui a lei do Estado do Rio de Janeiro, atendendo os anseios, as particularidades da população fluminense. Vou trazer aqui também o Estado de Pernambuco. O Estado de Pernambuco também legislou, criando sua lei estadual, atendendo, obviamente, a realidade da população de Pernambuco. Eu tenho três leis, três leis estaduais nesse quadro, que foram criadas pela inexistência ou quanto da inexistência de uma lei federal. Eu queria que você me ajudasse. Essas três leis podem ser bem diferentes umas das outras? Essas três leis podem ser bem diferentes umas das outras? A sua resposta para mim vai ser, Arthur, sim. Porque você está me mostrando três Estados que são muito diferentes. O Mato Grosso tem diferenças em se tratando do Rio de Janeiro e Pernambuco. O Rio de Janeiro é bem diferente. O Mato Grosso, Pernambuco e Pernambuco também se mostram diferentes desses outros dois Estados. São realidades, particularidades, necessidades diferentes. Então, essas três leis podem ser, sim, diferentes, até porque ninguém teve um parâmetro a seguir. Quem deveria ter dado parâmetro para esses Estados? A União, trazendo a norma geral. Mas a União não trouxe a norma geral. Os Estados exerceram, conforme dispõe o parágrafo terceiro, a tal da competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Grife aí a competência legislativa plena. E preste atenção, gente. Quando o Estado legisla de forma plena, ele legisla, inclusive, da maneira que a União poderia ter legislado. Trazendo norma geral também. Mas vai ter liberdade para tratar da maneira, ou do assunto da maneira que achar plausível. Agora temos um problema. Vamos imaginar, ou outro problema, sim, outro problema. Vamos imaginar que essas leis nasceram no ano de 2015. As leis nasceram no ano de 2015. Essas leis estaduais. Tu acha que a União pode legislar após a existência dessas várias leis? Dessas várias leis estaduais? Claro que pode. Claro que pode. Só que aí temos esse problema aqui. Vamos, então, trazer uma lei federal à União, criando normas gerais sobre esse mesmo assunto, no ano de 2018, trazendo aqui a lei federal. Olha a lei federal aqui, normas gerais sobre o tema. E aí a pergunta. A União legislando tardiamente, após esses três estados terem legislado, essa lei federal poderia contrariar as leis estaduais? Essa lei federal poderia contrariar? Não se esqueça de uma coisa. A competência concorrente, ela é da União. Você tem a participação dos estados e do Distrito Federal nela, mas a competência é da União. Tanto é que a União traz as diretrizes primeiras. Tudo bem? Arthur, mas perceba, se a União criou a lei em 2018, e essas primeiras informações contrariaram as primeiras informações da lei mato-grossense, contrariaram também da lei fluminense, contrariaram da lei de Pernambuco, a pernambucana. Como é que fica? Esses pontos contrariados nas leis estaduais serão revogados? Não. Não há que se falar em revogação. E aí você precisa trazer a Constituição mais uma vez para a tela. Parágrafo 4º, que nos diz a superveniência de lei federal sobre normas gerais, e foi o que a União fez aqui, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. A chegada de uma lei federal contrariando leis estaduais outrora criadas não vai revogar aqueles pontos contrariados, mas sim suspender a eficácia. Parta para uma máxima, preste bastante atenção. Lei federal revoga a lei federal. Lei estadual revoga a lei estadual. No âmbito da legislação concorrente, a lei federal não vai revogar a lei estadual, ela vai suspender a eficácia. Então, trazendo mais uma vez aqui toda essa conjuntura, eu estou percebendo que esses pontos que foram contrariados nas leis estaduais estão encarando o que chamamos de suspensão de eficácia. Arthur, o que significa isso? Significa que esses artigos contrariados na lei do estado de Mato Grosso não deixaram de existir. Não foram retirados do ordenamento jurídico. Continuam na lei, mas sem aplicabilidade. Continuam na lei, mas sem aplicabilidade. Porque a lei federal, quando surgiu, não revogou, mas suspendeu a eficácia. Tudo bem, até aqui está fluindo. Agora, presta atenção nesse detalhe e outro. Usando, inclusive, as datas, ou os anos que aqui foram citados, em 2018 você tinha como presidente o presidente Temer. Vamos imaginar que esse projeto de lei tenha sido protocolizado pelo Temer na Câmara dos Deputados. À época, a Câmara dos Deputados tinha deputados federais e nem todos eles foram reeleitos. Esse projeto foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, voltou para o Temer, ele sancionou, promulgou e publicou. A lei nasceu em 2018. Quando, chegando em outubro daquele mesmo ano, nós tivemos eleições. E aí, o Bolsonaro se torna um novo presidente, tomando posse no dia 1º de janeiro de 2019. E você lembra também, a televisão nos mostrou, que nós tivemos uma renovação gigantesca no Congresso Nacional. Muitos deputados, muitos senadores não foram reeleitos. E se eles não foram reeleitos, novos deputados, novos senadores chegaram. Tudo bem? E aí, vamos imaginar que, em 2019, o Bolsonaro entendeu por oportuno alterar essa lei federal. Ele não gostou dessa lei, não gosta da lei, e apresenta um novo projeto. Um projeto de lei federal, tratando, obviamente, normas gerais, porque a competência é concorrente, está aqui um novo projeto. E eu vou te dizer que esse novo projeto de lei federal, tratando sobre esse mesmo assunto, é um projeto totalmente diferente, totalmente, do início ao fim, contrariando absolutamente aquela lei federal vigente à época. E essa lei nasceu. A pergunta que fica é, eu tenho uma nova lei federal, agora surgindo em 2019, contrariando absolutamente aquela lei federal de 2018. O que a lei federal de 2019 faz com a lei federal de 2018? O que a lei federal de 2019 faz com a lei federal de 2018? Bom, a lei federal nova, aquela de 2019, ela vai suspender a eficácia ou vai revogar a lei anterior? Bom, aqui, você já leva em consideração revogação. A lei federal nova está revogando a lei anterior. E se está revogando completamente essa lei anterior, você leva em consideração, inclusive, o que chamamos de abirrogação. Porque a abirrogação é uma revogação absoluta. A lei de 2018 morreu. E olha que barato, se aquela nova lei não mais contraria esses artigos, esses artigos das leis estaduais, se esses artigos das leis estaduais agora não mais estão sendo contrariados pelos artigos da nova lei federal, esses artigos voltam a surtir os seus efeitos. porque nós não mais teremos a suspensão de eficácia. Essa suspensão de eficácia cairá. Agora, olha que barato, se a lei federal tivesse revogado esses pontos contrariados das leis estaduais, esses pontos contrariados não voltariam a surtir os seus efeitos. Mas nunca houve revogação. Aqui, o que encaramos por um tempo, pouco tempo, porque aqui no meu exemplo um ano apenas foi apenas uma suspensão de eficácia. Você está percebendo? Então, com esse bate-papo que nós desenvolvemos aqui, você chega à conclusão que lei federal revoga a lei federal. No âmbito da legislação concorrente, a lei federal não vai revogar a lei estadual, vai suspender a eficácia. Justamente para garantir a harmonia entre as unidades da federação que participam juntamente com a união nessa competência concorrente que é dela. Firmeza? Tudo bem? Então, ó, preciso que você tenha todos esses esquemas no seu caderno para lembrar de todos esses movimentos e nós faremos mais uma vez a leitura desses quatro parágrafos do artigo 24. A leitura desses quatro parágrafos do artigo 24. Olha o que temos aqui. Olha que barato. Ó, no âmbito da legislação... Olá, meus amigos. Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lack, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu fui aprovado em sete concursos públicos e a minha meta é buscar dez aprovações por ano. eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lack Concurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital. Dez parcelas de R$ 35,00, oficial técnico e administração online, R$ 10,45, técnico de informagem R$ 10,50 e apoio jurídico R$ 10,50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio, com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, mas dá apto mais a metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí conhecimentos gerais, todos os cargos, tem uma promoção aqui bacana, para quem se matricular até o dia 23 de nove, vai pagar R$ 10,50. Quem se matricular depois do dia 23, R$ 10,75. E a turma presencial, conhecimentos básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23 do nove, paga R$ 10,70. Após o dia 23 do nove, paga R$ 10,120. E o início da turma começa no dia 4 do 10. E, claro, a nossa luva de ouro aí, tá certo? O nosso produto máster aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lack, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos, são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir a esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança com muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma chamadazinha aí. Até aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram, sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos? Então, vem estudar conosco.